Bom dia, Tião Prado, bom dia pra você que acompanha a Serro Corá FM 91.5 também, o portal e a TV Web. Porém, vamos lá com o boletim esportivo desta quinta-feira, dia 3 de setembro, né, Tião? Falar de Campeonato Brasileiro, tivemos rodada ontem, o início da sétima rodada, né? Com muitos empates e jogos com emoção até os minutos finais, o Campeonato Brasileiro teve mais uma quarta-feira agitada. Oito jogos da sétima rodada foram disputados e deixaram a competição ainda mais embolada na tabela de classificação. No Allianz Parque, com dois candidatos ao título se enfrentando, Palmeiras e Inter fizeram um jogo fraco, mas não faltou emoção na parte final do jogo, né? O Colorado abriu o placar já aos 46 minutos do segundo tempo com o artilheiro Tiago Galhardo cobrando o pênalti e o Palmeiras empatou no lance seguinte com Luiz Adriano. Com um empate, o Inter chegou aos 16 pontos ainda, né? Está na liderança da competição. O Palmeiras com seis pontos a menos, né? Está em sétimo. Com o técnico Tiago Nunes pressionado, o Corinthians conquistou uma vitória sobre o Goiás por 2 a 1 no estádio da Serrinha, lá em Goiânia, graças a um gol do Danilo Avelar já aos 45 minutos do segundo tempo. A vitória levou o último aos oito pontos, ocupando agora a nona colocação, enquanto que o Goiás com quatro pontos é o penúltimo. A rodada ficou marcada ainda por muitos empates em mais um jogo polêmico na Vila Belmiro. Mais uma vez o Santos foi garfado na Vila Belmiro. Foi garfado contra o Flamengo, vergonhosamente, porque tem VAR, né? E o VAR garfou o Santos no domingo contra o Flamengo e foi garfado ontem contra o Vasco da Gama de novo, né? O Santos é o décimo primeiro colocado, né? O VAR interferiu diretamente no resultado. O Santos fica aí com a décima primeira colocação, com oito pontos. Fica no empate por 2 a 2 com o Vasco, que é o terceiro hoje com onze pontos. O Fluminense também não conseguiu vencer. O tricolor carioca recebeu o Atlético Goianense no Maracanã e até saiu na frente com um bonito gol de Eva Nilson, de voleio. Mas teve o Hudson expulso ainda no primeiro tempo e sofreu o empate por 1 a 1 com o gol de Renato Kaiser. Outro empate por 1 a 1 foi o confronto entre Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino na Arena da Baixada. Os dois times vinham de uma sequência de derrotas e mandaram os técnicos embora na última semana. Comandados por interinos, eles voltaram a pontuar, mas o resultado não foi bom para nenhum dos dois. O Furacão é o décimo terceiro com sete pontos e o Massa Bruta é o décimo sétimo com seis pontos. A rodada ainda teve um clássico no Castelão. O Ceará levou a melhor sobre o Fortaleza, vencendo por 1 a 0 com o gol de Vinícius, subindo para a sexta colocação com dez pontos. O time de Rogério Sene, com dois pontos a menos, é o décimo colocado. O atual campeão Flamengo parece ter acordado. Depois da vitória sobre o Santos da Vila Belmiro, o time comandado por Domenech Torrento, venceu a segunda seguida, agora com direito a chuva de gols. 5 a 3 sobre o Bahia, em pleno estádio do Pituassu. Pedro e Arrascaeta marcaram duas vezes cada. E Everton Ribeiro também manassou as redes pelo lado do Bahia. Rodriguinho e Elberi e Daniel marcaram. O Mengão agora é o quinto colocado com 11 pontos, enquanto que o Bahia, com oito pontos, está na décima segunda colocação. E após a partida, a diretoria do Tricolor de Aço anunciou a demissão do técnico Roger Machado. Então, está demitido, né? O Brasil exagera nas demissões, né? De treinador. Sempre o culpado é o treinador, nunca o elenco. E os resultados da rodada, Ceará 1, Fortaleza 0, no clássico de ontem, né? O Fluminense e o Atlético-Guinense empataram em 1 a 1 no Maracanã. O Goiás perdeu na Serrinha para o Corinthians por 2 a 1. O Botafogo no Engenho ficou no 0 a 0 com o Coritiba. O Bahia perdeu para o Flamengo 5 a 3, né? O Atlético-Paranense ficou no empate com o Red Bull-Bragantino em 1 a 1. Palmeiras e Internacional também empataram em 1 a 1. E o Santos empatou em 2 a 2 com o Vasco da Gama. Mais uma vez o Santos prejudicado pelo VAR. Prejudicado pelo Flamengo. No jogo contra o Flamengo, prejudicado pelo VAR no jogo contra o Vasco da Gama. Hoje tem Grêmio e Esporte. Jogo marcado para as 18 horas lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. E o Atlético Mineiro joga contra o São Paulo. Jogo marcado lá para o Mineirão. Esses foram os jogos de ontem do Brasileiro que tem o Inter na ponta com 16 pontos. O São Paulo pode chegar a 16 hoje se vencer o Atlético, né? Está com 13 pontos é o segundo. O terceiro é o Vasco com 11. O quarto, Fluminense com 11. Quinto, Flamengo com 11. Sexto, Ceará 10. Sétimo, Palmeiras 10. Oitavo, Atlético Mineiro 9. Corinthians é o nono com 8 pontos. Décimo, Fortaleza 8 pontos. Décimo, Primeiro, Santos 8 pontos. Décimo, Segundo, Bahia 8 pontos. Décimo, Terceiro, Atlético Paranaense 7 pontos. Décimo, Quarto, Coritiba 7 pontos. Décimo, Quinto, Grêmio 7 pontos. Décimo, Sexto, Botafogo 7 pontos. E aí na zona do rebaixamento aparece em décimo, Sétimo, Bragantino. Décimo, Oitavo, Atlético Goianense 5 pontos. O Bragantino tem 6. O Goiás é o décimo nono com 4 pontos. E o Esporte é o vigésimo com 4 pontos. O Esporte joga hoje ainda. São Paulo joga hoje ainda, né? E na Série B nós tivemos uma rodada com uma briga acirrada pela ponta e decepção do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu mais uma, né? O término da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Na rodada de ontem, alguns fatos ficaram evidentes. Um deles é o equilíbrio na disputa pelas primeiras colocações. Tanto que existem 3 clubes com 14 pontos. Cuiabá, Paraná e América Mineiro. E outro com 13, que é a Chapecoense. Outro que o Cruzeiro não vai ter vida fácil não, como se esperava. Começou o campeonato com 3 vitórias aí. 6 pontos negativos por punição. Teve que cumprir. Cumpriu os 3 pontos e depois só venceu uma. Empatou e só derrotas, né? O Cruzeiro vai ter que correr muito para sonhar com a sua volta à Elite em 2021. Na Arena Independência, o América confirmou seu favoritismo. Venceu o CSA por 2x1. O time alagoano, prejudicado pela pandemia, segue com apenas 3 pontos em 18º lugar. Teve que mudar muito o time, né? Parece que aos poucos o Geninho vai ajustando o Havaí na sua campanha de recuperação. Ao bater o operário por 2x0 na ressacada, chegou a segunda vitória seguida. Tanto que já aparece com 9 pontos em 10º lugar. O time de Ponta Grossa sofreu sua primeira derrota, mas tem um grupo forte. E vai dar muito trabalho aos concorrentes nesta temporada. Com 12 pontos é o quinto colocado. Em Maceió, a CRB perdeu a chance de também atingir os 14 pontos, porque vencia o Sampaio Correia por 2x1, mas cedeu o empate no final e ficou com 12 pontos em 6º lugar. Foi o primeiro ponto do time do Maranhão, né? Esse foi o primeiro ponto da equipe da Bolívia querida, o Sampaio Correia, que também foi prejudicado pela pandemia, né? Teve que mudar bastante o elenco aí. Mas sempre mostrou muita valentia dentro de campo, comandado por Léo Condé. E o Brasil de Pelotas enfrentou o Cruzeiro ontem, né? O Brasil de Pelotas, o Brasil gaúcho, acertou a marcação e venceu o Cruzeiro por 1x0 em Pelotas. Foi sua primeira vitória na competição, onde agora soma 6 pontos, ocupando a 13ª colocação. Difícil é a situação do Cruzeiro, que não se acerta, soma apenas 4 pontos, e está na 16ª colocação, onde agora soma 6 pontos, com a 16ª colocação pertinho da zona do rebaixamento. Apenas uma posição da zona do rebaixamento. Nesse momento, estão na zona de queda da Série C, para a Série C, o Sampaio Correia, que somou seu primeiro ponto ontem, o Oeste e o CSA, que estão com 3 pontos, e o Guarani com 4 pontos. A maratona de jogos não para e continua já na sexta-feira, com a abertura da 8ª rodada, que vai terminar na segunda-feira. Então vamos ver como é que foi os resultados da 7ª rodada da 2ª divisão. O Guarani empatou com o Oeste na segunda-feira 1x1, o Botafogo na terça-feira empatou com o Cuiabá em 1x1, na terça também nós tivemos Paraná 2, Ponte Preta 1, Chapecoense 1, Juventude 0, Náutico 1, Figueirense 0, Confiança 1, Vitória 0. Na quarta-feira nós tivemos, ontem, o América Mineiro vencendo o CSA por 2x1, Havaí 2x0 no Operário de Ponta Grossa, CRB e Sampaio Correia 2x2, e o Brasil de Pelotas ganhou do Cruzeiro por 1x0. A classificação tem o Cuiabá na ponta, pelo saldo de gols, com 14 pontos, seguido pelo Baraná, 14 pontos, em terceiro o América Mineiro também com 14 pontos. Na quarta colocação, a Chapecoense, 13 pontos, quinto o Operário, 12 pontos, sexto o CRB, 12 pontos, sétimo o Ponte Preta, 11 pontos, oitavo o Vitória, 10 pontos, em nono o Náutico, 10 pontos, décimo o Havaí, 9 pontos, décimo o primeiro Juventude, 9 pontos, décimo o segundo Botafogo, 8 pontos, décimo o terceiro Brasil de Pelotas, 6 pontos, décimo o quarto Confiança, 6 pontos, décimo o quinto Figueirense, 5 pontos, décimo o sexto Cruzeiro, 4 pontos, na zona do rebaixamento, abrindo a zona do rebaixamento, décimo o sétimo Guarani, 4 pontos, décimo oitavo CSA, 3 pontos, décimo oitavo, décimo nono, né, CSA, o Oeste, perdão, 3 pontos, e daí o vigésimo na lanterna está o Sampaio Corrêa, com apenas 1 ponto. O Léo Gamalho é o artilheiro do campeonato, com 5 pontos, seguido de perto por João Paulo, da Ponte Preta, o Léo Gamalho é do CRB, né, e na primeira divisão, a artilharia do campeonato está com o Thiago Galhardo, que fez mais um ontem, foi a 5 gols, e é seguido de perto pelo Felipe Bastos, com 4 pontos, do Vasco da Gama, e também o argentino Cano, do Vasco da Gama, tem 4 pontos. Marinho do Santos também está com 4 gols anotados, são os que vão lutando pela artilharia do campeonato, nesse início de temporada do Brasileirão. São essas as informações, Chão Prado, nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, aqui na Serra ou Corá FM, também no portal ITV Web, pontapurã, informa. Tchau. Tchau.